Aqui na Avenida 25 de agosto está sendo realizada a construção de mais uma praça num perímetro menos de 200 metros. A população questiona o valor de mais de 250 mil reais sendo investidos nesse atual momento que para muitos estão passando em crise, tanto financeira quanto da saúde. Procuramos o doutor Lauro, atual prefeito do município de Rolim de Moura e ele nos explicou que esse recurso veio da antiga gestão e que a atual nada pôde fazer. Isso foi um planejamento do anterior gestor, essa licitação houve na gestão do ex-prefeito e também a ordem de serviço para o início desse serviço também foi dada lá. É um convênio do governo federal, naquele momento o gestor entendeu que era necessário fazer aquela praça que você está dizendo, entre a 25 e a Rua Orupá, o corte da Rua Orupá ali. Então é uma situação que já tinha determinação quando escolheram o local, encaminharam ao ministério, a emenda, o convênio foi feito e foi direcionado para lá. É uma atribuição do executivo, planejamento dele. A gente sabe que por que ter três praças uma perto da outra? É uma situação que a gente respeita o ponto de vista da comunidade, mas nós enquanto prefeito neste momento não podemos fazer nada porque se não fizer aquele que foi planejado pelo anterior gestor, vai ter que devolver o dinheiro para o ministério e vai ter que fazer outras situações com relação ao município. Então, como ele já havia dado a ordem de serviço, foi contratada a empresa, não tem condições da gente mudar com relação a isso. Vamos lá. Obrigado.